Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É, as coisas tão bem feias por lá Bom, a gente A gente tá pronto Basicamente a gente sabe onde fica a caixa A gente sabe onde tá a caixa e não podemos perder tempo Só que eu não sei se o Superman Vai ajudar a gente Mas eu tenho certeza Que uma hora ele vai aparecer É, ele vai aparecer Ah, mais uma coisa Só falta agora Recuperar toda a minha nave Sei lá, ela tá meio quebrada Na verdade ela tá bem quebrada Depois daquela batalha que a gente fez com o lobo Na... Aquela... É, exato Bom, alguém sabe o que fazer? Eu não sei Ela tá pronta Victor Eu cuidei dela O quê? Ela queria voada e eu arrumei ela Mas... Cara, não dá pra consertar a simpl... Tenho certeza Você fala com máquinas agora? Gabriel Ele não fala com máquinas Mais ou menos na verdade Eu arrumei ela Fiquem tranquilos Escuta isso Espera Isso é um barulho da nave... Caraca, isso é incrível Que da hora Você é muito bom, Victor Valeu Ai, ai, tá Ah, e aí Tá, olha Eu só peço que me escutem Vamos subir na nave E vamos atrás da... Da caixa Seu pai nosso sacrificou em vão, Victor Vamos? Vamos Vai na frente Tá bom Vamos lá, galera Vamos Obrigado, Victor Sem você Não conseguiríamos Foi fácil A natureza dela é voar É a sua também Obrigado, Goten Eu sei que você deve estar se perguntando Por que eu acho que o Superman vem? Simples Ele vem Fé, Alfred Fé Tenho certeza que eu já disse isso Bom, a gente está aqui Agora não tem como voltar atrás, né? Isso aí Não Mas olha Prestem atenção A gente vai cuidar disso Vai dar certo Até o Superman chegar Com Tem tanta certeza que ele vai vir Eu sei, Diana Olha Vamos lá Presta atenção, galera Bom, enquanto eu Usar a nossa nave pra Cuidar do campo de força O Victor Vai atrás da caixa materna E depois Acho que Quem pode ajudar ele? O Gabriel Eu acho que ele pode ajudar Muito bem Mas Você vai sozinho? Com a força do amor Ah, Gabriel Fala real Ah, com um pico de energia Um pico de energia Pode ativar a caixa materna E o Victor Consegue dominar ela Trazendo ela pro nosso lado Assim a gente pode vencer O Lobo da Estepe Você vai sozinho? Homem Mossego Seu Batman, ele consegue Eu consigo E outra coisa Se vocês Conseguirem acabar com o Lobo Quanto antes Vai ser melhor também Além disso O Victor A Diana E você, Arthur Além do Do Biel Vocês conseguem cuidar disso Tenho certeza Sem mim Mas Se os insetos Te pegarem Goten Você não vai conseguir Eu sou o Batman Não se preocupem comigo Foquem na missão Não precisa fazer isso sozinho Sabe disso, não é? Eu preciso O Gabriel tem que conseguir velocidade O Victor tem que se conectar às caixas E você Você precisa lutar Tudo bem Mas toma cuidado Eu preciso de você Nós precisamos Agora é só destruir o campo de força Força total Tá Agora vai Tudo bem Velocidade máxima Agora Perfeito Campo de força aberto Se preparem Beleza Tudo certo Tudo certo A gente tá se aproximando da área Agora é com o batimóvel Vamos lá Flash Eu tô me aproximando Caraca Flash Tá me escutando Tô te escutando Calma aí Tô um pouco ocupado aqui Com esses bichos Fica tranquilo Tô usando A mira automática Boa Caramba Eu tô escudindo um aqui Que é horrível Beleza É Boa O batimóvel da conta Deve ter mais lá pra frente Deve ter bastante Tá Pelo que eu tô vendo Tá saindo tudo Daquele Tubular gigante Que você abriu Sim É porque na verdade Aquele tubo Aquele lugar Tá com todas as tropas Do lobo da estepe É Bom que a gente já tá chegando Sim Isso Perfeito Acaba com esse aí Tá Boa Vamos Acelera Vamos Muito bem Tô indo Ah Calma Vamos lá É agora ou nunca Flash Rápido Protege o Victor Enquanto ele tenta ler Aquelas caixas lá A gente tem que pelo menos Limpar essa área Eu sei Essas armas lelígras São complicadas Toma Eita Batman Ah droga Vocês de novo Pronto Desveio dele Protege o Victor Isso aí Tô bastante ali no canto Ah Ah Alguns caíram Toma Boa Boa Inseto Ok Mirei direito Mirei direito Nossa São muitos Calma 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 Boa Enchei Mais um aqui Eu tô conseguindo aqui Tem uns aqui que é Tá bem chato Não tô aguentando não Relaxe Vem cá Tô aqui Ah isso aqui São muitos problemas Batman Flash Parem de se envolver com coisas que você não tem Direito e nem respeito sobre Vocês irão morrer assim como seus amigos Você perdeu a razão quando invadiu nosso planeta Toma Isso aí Tá quase Tá quase Ok Boa Beleza Acabou Droga Só falta ele Vocês Não conseguirão fazer nada Por Dark Side Senhor Kent Ele disse que viria Vamos torcer Para não ser tarde Eu vou te dar um Foi o que eu disse Vocês não deviam se meter Com o que não são chamados Por Dark Side Não me impressionou 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 Agora sim Alfred, envia o Batmobile Agora Batman, você não escapará Não me impressionou Não me impressionou Bia, eu conectei na unidade Preciso da carga pra entrar Ei Flash, tudo bem? O Victor precisa de carga Agora, agora Agora Eu perdi o impulso todo Foi mal galera, eu preciso de um segundo E quem é esse cara? E quem é esse cara? Responda Responda Tarde demais A caixa vai destruir o nosso mundo Ele está aqui Vamos lá, Gabriel, se recupera Tá Tá, é só ir além da velocidade da luz Vai quebrar a regra, Biel Vai ter que ser agora Pai, eu só quero que você saiba Que seu filho chegou lá, pai Um dos melhores dos melhores Faça seu futuro Faça seu passado O Há, eu só quero que você tenha E a vida A espécie houve A espécie houve Para um abraço A espécie houve A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pera, pai? É, é você? Como? Vamos consertar, Victor Vai ficar inteira Nada disso é real, não é? Eu não tô quebrado E eu não tô sozinho Superman, conseguimos, cara A CIDADE NO BRASIL Você perguntou quem eu era Sim Eu perguntei E eu ainda quero Saber Mas eu tenho uma certa ideia Eu sou a entropia Eu sou a morte Eu sou o Darkseid Preparem as trampas Já faz uma semana e eu não paro Eu não paro de ter pesadelo Tudo bem Eu vou sobreviver Ah, Goten Você ainda está aqui? É que tem um cara lá no deck E eu não sei quem é Eu não sei se você conhece Só achei estranho Ele está voando Espera Mais um que voa? Eu não sei quem é Eu nunca vi ele antes A gente tem que ver isso então Tá Só espero que não seja Mais um daqueles Espera Caramba Isso aqui é diferente O que é equação anti-vida Mas estaremos aqui É, isso aí Não se preocupe O mundo sempre terá Uma liga Uma liga da justiça E quem é você? Eu? Bom Como você pode ver Eu acabei de perceber Que tem um papel nesse mundo Assim como você, Batman É Ele sabe Bom Toda ajuda a cair bem, não é? Piel Isso aí A gente está precisando Vai ser ótimo ter com você Com a gente Bom Vai ser um prazer Nunca pensei que defensores da terra Iriam se juntar Isso não teria acontecido Sem você, Goten Você uniu eles É, mas eu tive uma grande ajuda nisso Gabriel A Diana E o Clark Sem contar o Victor E Bom O Arthur pode ser um pouco esquentado Mas ele é bom Ele é ótimo também Muito bem Vou mantendo o contato A propósito Meu nome é John Stuart Mas prefiro que me chamem de Lanterna Verde Bom Clark Eu fiz algumas doações para a cidade Parece que algumas pessoas estavam precisando Smallville agradece Obrigado, Goten Eu nem sei como agradecer Ah, não se preocupa Essa fazenda É o mínimo que eu posso fazer para você Mas As crianças vão crescer bem felizes aqui Ah, você já sabe? Ah, sim O pequeno Jonathan Kent Vai crescer bem aqui Obrigado Ele vai ser feliz nessa fazenda É É É aqui Mansão Wayne É aqui que você Passou a sua infância toda? Sim Eu acho que Deve ter sido da hora O Alfred cuidou de mim Esse tempo todo Na verdade Foi bom Mas Tiveram várias baixas por aqui também É Eu sinto muito Tá Não tem problema Nossa Deve ter uns 30, 50 metros aqui É Dá para fazer muita coisa Bom Que tal Não sei Uma mesa aqui Uma mesa bem redonda Seis cadeiras Bem aqui Com o espaço para mais Isso Diana Com o espaço para mais Caramba que da hora Bom Com o espaço para mais Que Deus nos abençoe Que Deus nos abençoe Que Deus nos abençoe Que Deus nos abençoe Tá fazendo o que aí? Tá fazendo o que aí? Você sabe Que não podemos ficar aqui Essa hora Eu acho que Isso não te interessa Goten Goten Temos que acabar com ele Temos que acabar com ele Mera Temos que fazer isso Com mais Você não sabe Como é perder Alguém que ama Pelo contrário Ele sabe muito bem Como perder Uma pessoa Quem mandou Mandar a mulher Maravilha Atrás de mim A mulher que te amava Morreu por causa De você Cala a boca Coringa Maldição Arlequina Você não sabe Brincar Perdeu O senso De amor Beshi Ele está vindo Se preparem Todos Se preparem Ele está vindo Ele está vindo E aí